Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O atacante Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United no meio da Copa do Mundo. Agora o português busca uma nova equipe. O técnico Luiz Castro foi questionado sobre onde escalaria CR7 no time do Botafogo. O treinador afirmou que teria que mudar o esquema tático alvinegro para adequar o atleta. Teria espaço no Botafogo, embora tenhamos lá o Tiquinho Soares. Jogaríamos no 4-4-2 para jogar os dois claramente. Temos de arranjar sistemas táticos e dinâmicas onde caibam os melhores, e ajustar a equipa em função dos melhores. Deixar os melhores no banco para jogarem os que não são tão bons é penalizante para o treinador e para o clube, disse ao canal Português Esporte TV+. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.